Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam em ótimas Se você chegou aqui agora, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alba Sopir E hoje eu venho trazendo mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem e desde já não deixe de deixar o seu like Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum tipo de notificação E compartilhar nossos vídeos Então é isso meninas, bora pro vídeo Então meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês Hoje eu vou fazer nesse vídeo aqui pra vocês Bolinhas transparentes com as fotos das pessoas que você mais ama No meu caso eu vou fazer as fotos com os meus netinhos Que eles são pequenos ainda E vou fazer uma árvore de um metro e meio só com essas bolinhas Aí eu vou mostrar pra vocês E vai ficar dessa forma aqui, ó É um lacinho duplo, né? Aí eu coloquei aqui esse aramadinho, né? Uma bolinha, essas duas folhinhas e fica dessa forma aqui, ó E aí vamos colocar na árvore Aí eu fiz da tuloa e da flor Então é isso, se vocês querem ver, né? E saber como é que faz esse vídeo Então bora pro vídeo Então meninas, vocês vão precisar dessas bolinhas aqui, olha só São bolinhas de... Bolinhas transparentes, vocês vão precisar dessas bolinhas E vão precisar também dessas... Eu esqueci como é que chama isso aqui Mas é como se fosse uma frutinha, acho que é acerberry Vocês vão precisar disso aqui também, ó Já com o cabinho Vocês vão precisar também dessas folhinhas aqui, ó Tá vendo? Que é as folhinhas do Natal Vocês vão precisar dessas folhinhas Só que vocês vão cortar e elas vão ficar dessa forma aqui, ó Quando vocês cortarem E também vocês vão precisar das fotos, né? Aí eu mandei... Eu fui na papelaria Mandei fazer do tamanho... Eu fui na papelaria Mandei fazer do tamanho das bolinhas, né? E aí... Aí eu mandei fazer essas fotos aqui na papelaria E recortei do mesmo tamanho O EVA na cor que você quiser Dourado, branco, prata, a cor que você preferir Gente, não reparem minhas unhas Não vou fazer nenhum, né? E aí eu colei atrás e ficou dessa forma aqui, meninas Ficou assim Vocês vão precisar também Dessa fita aqui, aramada É a fita menor que tem Na cor da sua preferência Vocês vão precisar também, né, meninas Desses aramadinhos aqui Que é pra fazer o... Onde pendura as bolinhas Então é isso, meninas E vamos começar a fazer Olha Eu fiz, na verdade O lacinho Fiz assim, ó Eu fiz no olho mesmo O lacinho, ó Pra ficar um vaso Um vasinho Pra ficar um laço de duplo, ó Eu fiz dessa forma aqui, ó Aí eu vim com a tesoura e cortei Aí eu vim com a tesoura e cortei aqui, ó Aí o que que eu fiz? Eu peguei a bolinha Eu peguei a bolinha Com o aramadinho da bolinha, né Eu já fiz assim, ó Eu já coloquei aqui Já virei, ó Aí você responde a cabine assim E pronto, meninas Tá aí o seu lacinho duplo Se ficar um pouco menor A gente puxa Arruma E fica dessa forma aqui Ó, tá aí o lacinho duplo Aí você vem aqui, ó E corta aqui Pra fazer um charmezinho Você dobra aqui, ó Nos dois lacos Se ficar maior Você já aproveita E esse corte já para E pronto, meninas Você tem um lacinho Então vocês vão pegar Esse lacinho Vou colocar nas bolinhas E vai ficar dessa forma aqui, ó Aí vocês veem Pega aqui, ó Essa Esse aramadinho aqui Põe o aramadinho aqui Amarra mais ou menos Eu faço assim Eu amarro Mais ou menos O tamanho que eu quero Ó, o tamanho mais ou menos O que eu quero Quando você amarrar O tamanho que você quer Você vem aqui Com a tesoura mesmo E corta o restante Aí você vira pra baixo Aqui, ó Que aí você vai colar Ó Aí você vai colar aqui O lacinho Com a folhinha Aí você coloca Mais ou menos assim Onde que tá O rostinho da criança Aí você vai colar aqui, ó Você passa Um pouquinho de cola quente E vem aqui E cola Aí você pega Duas folhinhas, né Você vem do ladinho aqui, ó Coloca um pouquinho aqui Do ladinho Aí você põe Uma folhinha Aí você vem Do outro ladinho A mesma coisa Aí você põe Mais uma folhinha E espera secar E é isso aqui Minhas, tá pronta A sua bolinha Ela vai ficar Dessa forma aqui, ó E assim você vai Fazendo com as outras Aí eu vou colocar Vocês aqui E vou fazendo as outras Bem rapidinho Muito bom Bom, meninas, eu fiz todos os lacinhos pra ficar bem rapidinho o vídeo, pra não ficar o vídeo muito longo. Eu fiz todos os lacinhos e agora eu vou colocar as folhinhas. As folhinhas eu preciso cortar elas do... Eu preciso cortar elas aqui, pra elas ficarem assim, ó. O pezinho das folhinhas, ele vem assim, aí você vem aqui e corta. Desses aqui, nem todos eu vou colocar folhinhas. Alguns eu vou deixar sem. Eu prefiro deixar sem alguns, mas a maioria vai ter folhinha, tá? Bom, meninas, eu também fiz essas estrelas também, né? Eu cortei o glitter aqui, ó. Cortei o glitter e cortei também o glitter. Coloquei aqui, coloquei aqui e coloquei aqui e ficou bem legal. Bom, meninas, ficou dessa forma aqui. Consegui colocar em todas as bolinhas. Umas ficou com folhinhas verdes, as outras não. Ficou desse jeito aqui. Eu achei que ficou muito legal. E eu vou falar pra vocês, que tem como vocês vender também essas bolinhas, tá? Não sai tão caro assim pra você fazer, né? Mas tem como vocês vender também essas bolinhas. Porque, geralmente, vocês vão achar essas bolinhas só com lacinho de cetim, sem essa bolinha aqui, sem nada, sabe? Então, assim, é uma novidade. Eu acho que dá pra vender, dá pra ganhar um bom dinheiro. Então, é isso. Agora eu vou colocar na árvore e mostrar pra vocês. A pequena árvore é essa aqui, ó. Aí eu coloquei ela aqui em cima desse móvel aqui. Já é um móvel velhinho já. Só vou colocar a saia dela, né? Ela tem um metro e meio. É que eu... é curto aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, aí eu tô usando esse tecido aqui, que eu sempre uso ele, quando eu faço uma decoração prata. E agora eu vou colocar os lacinhos prata que tem ali, e depois eu vou colocar a bolinha e volto pra mostrar pra vocês. Eu vou usar esse pisca-pisca aqui, ó, pra colocar aqui na árvore. Bom, meninas, e ficou dessa forma aqui, ó. Eu coloquei esse pisca-pisca aí, que não é um pisca-pisca, na verdade. Coloquei também esse laço aqui, ó, dourado com branco. A estrela, e ficou assim. Eu gostei bastante, achei que ficou bem legal, e essa era realmente... Essa realmente era a proposta. Então é isso, meninas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! Um grande beijo e tchau!